Olá Autodinâmics, estamos aqui no Velopark, primeiro dia de classificatórias, tá? Sexta-feira, o vlog anterior, vocês viram os treinos livres e no sábado nós temos classificatórias, tá? Ó, você vê aqui o Jefferson chamando as categorias, tá? Aqui atrás nós temos o pessoal que tá assistindo a arrancada, ali nós temos o pessoal que tá aqui no coberto, bonitinho, assistindo numa área VIP, tá? E vamos dar uma voltinha aqui nessa área que tem aqui na frente da pista, tá bom? Vamos lá! Ó, nós temos aqui o estande da FuelTech aqui, onde tá o Calibra. Tudo bem, senhores? Tudo beleza? Tudo certinho? E aí? Ó, aqui o estande da FuelTech aqui, ó. Dá uma olhada. Já com a nova FT450, tá? Tá aqui o estande da FuelTech, depois vocês vão ver. Tudo bem aí, pessoal? Tudo certinho? Beleza? Vamos lá! Aqui, o chevette do Valdemir Borba, o véio, tá aqui no estande da FuelTech, tá? Um detalhe muito importante sobre o chevette do véio é que ele usa motor OHC de chevette, pessoal, tá? Aqui temos um Fusca também aspirado e o Mazda RX-7, tá? Nós tivemos alguns destaques no dia de hoje, como o Gustavo Castanon andando na casa dos Sete Baixos aí. Bem legal, né? Muito show. Ó, aqui nós temos estandes. O estande da Ceramic Power, ali, o Metal Horse, tá? No vlog de domingo teremos mais detalhes sobre os estandes que estão aqui no Velo Park, tá? Estão passeando aqui pelo... pelo... Para a arquibancada, atrás da arquibancada, né? Essa área aqui, tá? É hora dos aspirados. Essa é a estandar. A estandar tá alinhada lá. Os dois, oito, o valor das do Netanol, tem 250 cavalos de trabalho. Nove ao posto do 22, do lado esquerdo. Klobis Vector, do nove, oito, do lado direito. Vamos ver o Klobis Vector largando aqui. E o pessoal aqui assistindo, o pessoal lá, ó. É isso aí. Olha lá, assistindo bonitinho. Aí o Klobis Vector vai acelerando. 11,560. 11,560. Aqui, o André, o Metal Horse passando. Aê. E vamos passear aqui, tá? Tudo bem aí, pessoal? Tudo certinho aí? Beleza? Beleza? Aulas pra vocês. Tá? Klobis Vector aqui ontem já andou na casa dos 11,4, né? De aspirado, meu Deus do céu, né? Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui nos boxes aqui. E ver o que tá acontecendo aqui. Já tivemos a primeira classificatória. Eu sou teu fã. Ô, rapaz, tudo beleza? Quem é você, cara? Eu sou o João Pedro, eu sou teu fã. Você é meu fã? Eu que sou teu fã, cara. Beleza aí? Da onde você é, João Pedro? Eu sou de check-out. Ah, é? Que legal, seu gol de arrancada pra caramba. Sim. Que é a categoria que você mais gosta? É o gol quadrado, que o meu pai tá fazendo gol de arrancada. É mesmo, meu? Quais anos você tem? Nove. Legal, mesmo idade do meu filho. Parabéns, cara. Falou? Parabéns, boa sorte pra você. Você vai estar no vlog de sábado lá. Meu pai é inscrito, teu fã. Ah, é? No teu canal. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu. Parabéns, hein, meu? Valeu, valeu. Obrigado, viu? Isso aí, valeu. Obrigado. Legal, muito bom ouvir isso. Quarta satisfação. Obrigado. Ó, dá uma olhada aqui. Ah, caramba. Me emociona essas coisas. Puta, velho. Ó. No Street, Matita. Tudo bem, hein? Ó. Ó, isso aqui, eu tô no Brasil, mas não tá aparecendo, não. Ó, e vem andando, hein? Vem andando. Voltando os títulos. No Pelo. Hã? No Pelo. No Pelo. É isso mesmo, não é? Olha que sensacional, que maravilha. Carro de rua, pessoal. Passeio com o carro na rua. Com o Victor Mando vindo. Nossa, olha isso. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado, cara. Show de bola. Carro maravilhoso, um dos carros mais bonitos do Brasil, sem dúvida. Isso aqui, ó. É pra quem gosta de arrancada, velho. Show. Parabéns. Vamos passear. Ó o Birinha passando aqui. É isso aí. Isso é a rotina da arrancada. Isso é a rotina da arrancada. Hã? Hã? Botar no lugar certo, tudo bacana. Não é? É isso aí. É isso aí. Vambora. Pessoal, tudo bem? Jóia. Vamos ver o bem, velho. Vamos ver o bem. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver a tira do Mauro, do Mauro não. Do Emerson Schneider. Vamos ver o que tá acontecendo aqui no box 2 da MM Motorsport. Tá, pessoal? Tá aqui com o gol do Antônio Neto. Tá? Teve um problema de bloco do motor. Tá? E o pessoal tá trabalhando sério. Aqui tá um trabalho. E aí? Tudo certo? Qual que é o panorama? Conta pra gente. Temos aí. Temos aí. Temos aí na luta. É louco. Vai ser uma noite longa? Não, já tá bem adiantado. Já? Vamos andar amanhã? Vamos. Não, o DS tá tudo certo, né? Sim, sim, entendi. Perfeito. Esse aqui que deu uma quebra num pino de pistão. Pino de pistão, cara? É. Aham. E amanhã tá na pista? Tá na pista. Ah, amanhã tem que ser de metropolitão. E a gente gosta. Verdade. Tchau, tchau, gente. Boa sorte aí. Valeu. Ó os caras aí. Ó os caras aí. Ó os caras aí. Dá pra parar. Ah. Boa sorte, pessoal. Ó. O gol do Malton que tá aqui perfeito. Ficou certinho. Tá? E aqui o pessoal trabalhando aqui na montagem já do motor do Antônio Neto, tá? É isso aí. Tá tudo para nada. Vamos ver o que nós temos aqui. Mestre Gringo, tudo bem, Gringo? Você tá aqui no vlog da Autodinâmica de sábado. Como é que tá o negócio aí, meu? Tá bom, graças a Deus. A pista tá boa aí. O evento tá fantástico. Tô de bola, Gringo. Abraço, meu amigo. Ó. Dianteio da tubuleira do Gringo. Aqui. Renato Brizolari. Primeira chamada. Ó. Tá? Um resfriadorzinho aqui, conhecido como ventilador também. Né? É isso aí. Ó. Agora uma batalha caseira. Daqui que o Josué Motors vai falar. Aqui. Gol de João Tasso. Tá? Com nova pintura. Bandira essa pintura, hein? Hã? Eu vou pegar o recordista aqui. Não, pera aí. Vou pegar o recordista. Vou pegar o recordista. Vou pegar o recordista aqui, ó. E aí? Feliz. Hã? Feliz. Muito feliz. É o começo do trabalho? É o começo. Ah. Segura esse menino, hein? É o começo. Que que? Cara, qual o balanço que você tem pra chegar até aqui esse momento do primeiro recorde do carro? Ah, eu era assim, né? O que que foi mais difícil, Sérgio? Eu acho que não teve nada difícil, porque tudo foi feito com tanto amor, com tanta dedicação. Muito parceiro, muita gente trabalhando, né? Exatamente. Porque aí a gente não sentiu a dificuldade da coisa. Entendi. Porque tudo que aconteceu, aconteceu só uma vez. O carro deu problema de engatado, foi uma prova. Na outra já estava solucionado. O carro deu problema de andar reto, foi uma prova. Na outra a gente já tinha solucionado. Tudo que deu de problema, deu uma vez, a gente foi solucionando. Ontem tivemos problema no motor de arranque, e deu problema, patinou a embreagem também, regulou a embreagem. Hoje, é o que deu. É isso aí. Bora. O cara sabe por que acontecem essas coisas? Porque o cara está sempre andando e sempre desenvolvendo. Esse é um dos segredos também. E a parceria com todo mundo, né? Com a amizade que a gente tem com todo mundo que é doando. Esse cara aqui, eu vi ele andando de golzinho quadrado, oito val, o Interlapos, 330 mesmo. Saveiro, CHT. Ah, e CH triste também. Sérgio, grande sapinho, grande prazer, parabéns, grande representante brasileiro. Parabéns, sapinho. Show. E ó, com segurança está ali, não fala mal não. Tá? Cadê o João? Cadê o João? O João está aqui também. O João está quietinho. Tá tudo certo aí, João? É melhor você não falar comigo porque eu estou nervoso. É mesmo? Estou nervoso. Os caras estão querendo ir no carro dele. É mesmo? Por causa da quebra do motor. Põe aí. E eu não volto mais para o Belo Acordo. O que aconteceu? O motor quebrou lá de quarta marcha. E os caras querem que eu tire o carro da pista a 250 por hora, mais 260. como é que você vai fazer isso? Caramba. Você acha que eu sou... Eu já ando aqui há 10 anos. Já quebrei vários motores, câmbio, nunca tive problema nenhum. Agora os caras vêm querendo ir montar porque sou jovem de estrada. Toma quieto. Eu acredito que... Você acha que eu vou para o outro motor aqui, vou lá, aí vai quebrar, os caras vão querer me montar dobrado. Prefiro não andar. Não volto mais para cá, não ando mais aqui. Claro de andar no Belo Acordo. Espero que tenha certeza. É só isso que eu posso torcer. Tá bom? Tá bom? Grande Jontasso. É isso aí. Tá? Bora lá. Bora lá. Tá? Ó. Olha que turbo ser lindo aqui. Hã? Olha, pessoal. Lindo, hein? O Gregório do Germano aqui, ó. Sim. Sensacional. Muito bonito. Tem muito carro bonito aqui. Fala, pessoal. Tudo beleza, hein? Tudo certinho? Autodinâmica? Tudo bem, pessoal. Tudo certo aí, pessoal? Que beleza aí? Esses caras só fazem carro bonito e bom. Certo. É isso aí. É isso aí. Pessoal, aqui no meio da corrida aqui, ó, pessoal. É. Não é brincadeira, porque nós já tivemos a primeira classificatória. E agora é trabalho intenso aqui para a puxada na segunda classificatória. Aqui, ó. Tudo certo aí, pessoal? Aqui tá no vlog de sábado da Autodinâmica aqui. Como é que tá o Gol Nitro? Conta pra gente. Tudo certo aí? Pede pra ele te contar, né? Ele vai te contar. Não, aí é professor, né? Ele vai te contar. Tudo bom, tudo bom? A gente tá desenvolvendo o carro agora. José Staud, um dos grandes preparadores desse Brasil. Muito obrigado. Estamos desenvolvendo o carro juntamente com o Alexandre, e desenvolvendo algumas coisas desconhecidas para mim. Então, eu trabalhava com aspirado e tudo. E o Nitro é uma novidade para mim. É isso aí, mas é... Esse cara agora é um desafio que eu sei. Zé, boa sorte, boa sorte. Abraço, abraço. Valeu, valeu, boa sorte pra vocês. Valeu. E é isso aí, pessoal, tá? Aqui nesse vlog de sábado da Autodinâmica. Daqui a pouco tem mais coisa aí pra você, tá? Fica esperto aí. Equipe RCR aqui, ó. Força livre dianteira também, ó. Monstro. Força livre dianteira incrível. Tá? E os caras estão trabalhando aqui, tudo certo? E aí, pessoal? Aqui, ó. Rodrigão. Hã? Você tem que filmar. Quem nos emprestou a porta, ó. Ah! Olha aí, ó. Dá uma olhada de quem que é a porta. A porta do João Tasso. Esse cara aqui é o cara. Esse é mil por cento. Esse é o cara. João Tasso é isso aí. Vou agradecer pra ele e agradecer ao vivo aí. É isso daí. Obrigado, João. Tá no nosso vlog de sábado aqui da Autodinâmica. Certo? Obrigado. Valeu, Ricardinho. Valeu, pessoal. Meus amigos da RCR aqui, ó. Tá? Ó, GHS aqui. Gol do Alessandro Weiss. Gol mais rápido do Brasil. 201 metros. Tá? Luciano Scariot também. Outro grande destaque da arrancada brasileira na dianteira Turbo B. E o gol do Dalmo Paz aqui, ó. Turbo Action de Curitiba. Tá? Turma que sempre andou muito em Curitiba, no Autódromo de Curitiba. E somos todos órfãos de Curitiba. A verdade é essa. Ó, o pessoal tá trabalhando aqui, ó. Você pensa que é fácil a vida dos caras? Não, não é nada. Tô até suando aqui, meu amigo. É, os caras tão suando. Não é brincadeira. E não tão vendo essa caragem, não, hein. Tão molhado. Boa, bom trabalho, meus amigos. Tá? Então é isso daí. Certo, senhores? Tudo beleza aí? Tudo beleza? Tudo beleza? Pela turma, né? Pela turma, outra feira. Pela turma, outra feira. Ah, cheirinho bom, hein, velho. É isso aí, meus amigos. Kitter Motorsports aqui. Gol de Fabiano Peixoto. Dianteira Turbo A. Senhores, deem boa tarde para o vlog da Autodinâmics. Tudo bem? Tudo beleza aí? Tudo certinho? Beleza? Bora. Como é que é? Agora é que vai dar os recordes. Agora é com esse arzinho, né? É isso aí. Boa sorte para nós. Vamos, Rodrigo. Valeu. Valeu. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Bonito o gol do Gustavo Correa, hein? Tá certo aí, pessoal? Rúbio. Vamos fazer uma revisadinha agora. Revisadinha agora? Vamos olhar nas velas ou dar uma pressãozinha? Uh, beleza. Aí a gente gosta, hein? Boa sorte, senhores. Valeu. É isso aí, ó. Oito válvulas, 363 Motorsports. Tá? O carro está sendo pilotado pelo Adriano de Salton. Sabe tudo. Senhor? É isso aí. Deixa o recordista passar. Vai, passa, recordista. Vai, aguenta, sapinho. Tudo beleza aí, meu? Tudo certo aí, senhores? Tudo sob controle? Graças a Deus. Eu acho que vai dar bom, hein? Se Deus quiser, Rodrigo. Se Deus quiser. Boa sorte, caçador. E o Cacá continua aqui, ó, quietinho. É isso aí. Certo? Tá. Cogregação mineira, ali, ó. 75 anos de arrancada mineira esses dois aí, ó. Tá, é doido. Tudo bem? Tudo. Hoje ele tá sério, ó, equipe. Tô nada. É por causa do picolé. Ele ficou bravo que eu pus o... De forma alguma. Peraí que eu tô todo molhado que eu fui no banheiro da uma geral. Olha que que eu fiz no cabelo do Ander. Olha que beleza, rapaz. O Anderson, pra quem não sabe, né? Lógico que todo mundo sabe, mas eu... É o CEO da Fiutec. Vem cá mostrar seu cabelo pra eu ver o que que eu fiz nele. Eu tenho cabelo do Cicic. Ó, chegou o mano agora. Salva a gente. Vai entrevistar o Bozo, mano. O Bozo no box do... É o Bozo, mano. Mano, eu vou lá, vou lá, vou lá. Aguente vocês. O Bozo é o Arilson. O Arilson, eles passaram gel no Arilson. Eu tô sabendo que você tem uma preferência enorme, né? Por... Por... Por Mopar, né? Cara, todo mundo sabe que, né? Sabe como é que é? Como é que você tá coçando a boca? Ah, é porque a gente fica babando, né? Ah, então você prefere o Challenge? Não. Ó, ó, no vlog. Isso pode me comprometer, né? É, eu sei que pode. Cara, deixa eu falar uma coisa que você ama. E o carro ficou maravilhoso. Ó, os caras sabem que... Eu tenho uma caidinha por Dodge e tal, mas depois que eu andei de drag, você é Chevrolet, eu tava com ele. É o Chevy Racing na... É verdade, é porque você ainda não andou de Ford. Você tem que ver na hora que ferve. É mesmo? Aguenta a palavra de Ford. Tchau, vou embora daqui. Tchau. Ó, pessoal. O... O Fala do Rodrigo Perigoso aqui, ó. Tá? Ó o motor como tá bem pra trás, pessoal. Tá? Só trabalhando aqui no Cobalt do Ezequias João Humano, tá? É isso aí, tá? Tonto dinâmico, tá? É isso aí. Isso aqui foi um pouco do que tá acontecendo aqui. Nesse... Primeiro dia de puxadas classificatórias aqui no Velopark. Nesse vlog de sábado, tá? Vamos ver se daqui um pouquinho tem algum extra, tá bom? Prometo que não vai ficar muito longo, tá bom, pessoal? Não esquece de acompanhar o Jornal Autodinâmicos. Nessa próxima segunda, ele será durante o dia, tá? Será das 13 às 14 horas. Então não perde não, de jeito nenhum, tá? Tchau. Eu não falei que ia acabar? Não acabou. Ó. Tem mais aqui, ó. Ó. Ah! Monstrão! Oi, que ano. Ó, isso aí é... Ó, isso aí é Maff, hein? É Maff e o HC, hein? Não quero nem saber. Esse aqui é os parceiros. Parceiro? É truta. Miliano. É truta de miliano aqui, ó. É isso aí. Parabéns pelo trabalho, hein? Ah, obrigado. Trabalho há pouco daqui uma frente aqui. Esses caras que roubam. Hã? Amanhã a gente conversa mais com eles aqui. Vocês estão no vlog da Autodinâmica de sábado, certo? É, Rodrigão. Ah, eita, pessoal. Tudo bem aí? Tudo certo aí? Tudo beleza? Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo bem com essa moça aqui também? Essa aqui é mais brava que o Promote. Olha isso. Essa aqui é mais brava que o Promote. Gente. Ninguém segura, hein? Grande, Mestre Jadir. Tá aqui no vlog de sábado. Depois eu vou conversar com esse cara com calma. Fica calmo. Eu vou pegar ele de chica aqui. Deixa ele comer. E, ó, inclusive, ó. Tá? Homenageando as mulheres. Outro brujosa, muito importante. Fica esperto, mulherada. Vamos se tocar, hein? Tá bom? Ó. De volta à pista. Mostra o Drag Racing agora. Mestre Jadir. Jadir. Tá bom? Olha. Maravilhoso. Tá? Então é isso aí. E aqui, ó. É isso aí, pessoal, tá? Ó, aqui nós temos a pesagem, né? Tá? Os carros estão chegando da estreitação traseira e alguns standard também. Tá? Chevette do Castanheira. E é isso aí. Eu vou fazer vários encerramentos desse vlog, tá? Então, vamos encerrando aqui esse vlog de sábado aqui na Autodinâmica. Esse domingo tem mais. Vai. Tchau. E a Alice aqui pequenininha, essa gatinha linda. Né? Do lado dos trubos traseiros. Vai ouvindo aí, mocinha. Tchau, gente. Tchau, tchau. E está liberado por o Diplomata 4 Portas de Cristiano Júlio de Imbituba, do Paraná. Cristiano Júlio, turbo traseira A, equipe Los Hermanos. Arrancar a noite um curso de história, só a noite para os funcionários do show de uma maneira. Tchau, tchau. E agora, Celso Camargo, Israel Fontanheira, Opala Metal e Opala 101. O som e a fúria de Celso Camargo, Israel Fontanheira, da equipe Julieta. Errol. Ari. Ari. Vamos lá. Sensacional, Celso Camargo só vai entrar para o chão, Celso. Insano, Celso Camargo, mais de 1.200 quilos, erguidos pela força do motor 6 cilindros turbo. Bicho? Bicho, pego? Tá, então. E aí? Qual o seu verdicto? Vem cá, vem cá. Rafael, preparado o documento aqui. E aí? O que você está? A nem mal, a nem mal. Ah, 1.200 quilos para cima, meu amigo. Vai segurando. É muito potência. Esse é o direteiro turbo, a light, o forçalista. Seicilindro brasileiro, meus amigos. Primeira chamada. Eu passei aqui no Jader, ele falou assim que trouxe um presente para mim dos Estados Unidos. Olha o presente. Abre para mim aqui, Rafael. Segura aqui. Eu sei que o pé é fã. Olha o presente que eu te trouxe. Eu sei que o pé é fã. E ó, vou fazer o quê? Eu recebo com muito amor, porque é para a gente representar os bons parceiros também. Apesar que depois que eu andei de dragster Chevrolet, acho que eu estou dando uma tatuadinha, viu? Jader, muito obrigado. Obrigado, obrigado pela lembrança, meu amigo. Vi lá, lembrei de ti. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu. E ó, essa aqui é piloto também. Valeu. 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 E ó, táis um pouco. Só uma hora. Valeu, táis um pouco. Dó Uso em todos. E ó, táis um pouco.